Mas a canoa é de plástico. Bom, não é plástico, é um nylon injetado, é um nylon específico. E, na verdade, essa canoa, quando você olha aqui dentro dela... Vou tentar tirar aqui do seu contato. Vou mostrar aqui, Ney, é melhor? Você quer ver aqui pra mostrar? Ela é toda de aço aqui dentro. Então, ela é inquebrável, essa canoa. Deixa eu ver, irmão. Porque é uma peça de aço desenvolvida, estampada e tal. Ah, isso aqui é cavalo mesmo. É cavalo, é uma peça super dura de aço, ela não arrebenta. Ó, Ney, puxa aí, vê se aparece aí. Se dá uso ou não dá, né, o foco aqui. A mão atrás pra dar o foco, deixa eu ver. Mas, enfim, mas aqui de longe ele consegue ver. Ah, mostra naquela limão. Olha aqui, que buchona, hein, Maurício? Então, isso aqui, ó, é uma... Que, cara, que esqueleto, hein? Que esqueleto, bucho. É uma peça de aço, entendeu, por dentro. E isso aqui, na verdade, é só uma capinha, né? Tá. É uma capinha com designzinho e tal, que vai por cima e que é encaixado aqui e que é o que manda o que vai dentro. Mas essa capinha me enganou bem. É. Me enganou essa capinha. E aí é legal, porque assim, pra mim não era. Mas parece ser tipo um zamaki, ele é meio fosquinho. É, então a ideia é legal, né? Porque a gente... O que a gente fez, cara? Não fiz preto, cara. Até se você olha algumas fotos, parece que é preto, mas na verdade é um grafite, né? Toda a ferragem da batera é um grafite. É um grafite, aham. É uma pintura pó em grafite. E aí a canoa dá pra gente brincar com cores também. Então essa daqui, por exemplo, é uma canoa laranja. A gente não lançou, eu tô guardando na manga. Não precisa, não. Eu tô contando, dando um... Não, não. Sacanou, já não vou te falar o que que é pra você fazer com ela. Então era pra fazer azul. Não, não, não. Era pra fazer qualquer cor, né, cara? Tá bom, tá bom, tá bom. E assim, a gente, cara, não economizou em nada. Era a borrachinha que vai em contato com o PVC. É, tem... Cara, então assim, a gente conseguiu desenvolver uma batera que tem um monte de requinte de bateras muito mais cara, mas é uma batera de entrada. E a ferragem, que ridícula de barata. Você trouxe esse preço só pra poder fazer um barulho ou era pra ser barata assim mesmo? É, cara, o preço é bem legal mesmo. É ridículo o preço. Eu acho que a ferragem é mais barata que eu tenho na loja. Será? Hoje, de custo-benefício, é. Eu acho que a ferragem é mais barata. Pedal, máquina de baixo, estande de caixas, estande de prato. Cara, tudo preço incrível. Legal. E a ferragem é boa, cara. A ferragem é bem legal. É bem decente, levinha, boa. É legal. Robustinha, aguenta peso. O Roder que a gente fez ali todo diferenciado, né? Entendeu? As garrinhas do bumbo. O pezinho do bumbo a gente usou da Cafe Kit, que era pra ser... Primeiro porque eu adoro o visual do pé da Cafe Kit. É legal esse pezinho meio do sombra, essa coisa meio a iote, né? Exato, bem a iote, né, cara? Que é uma batera absurda de cara. Era, né? Não sei se mais, mas era uma batera absurdamente, cara, né? É, é incrível. E aí o cara quer aquele pé telescópico, mas aquele pé telescópico tem todas as bateras de entrada, cara. Eu acho aquilo horrível, cara. E também custa, né? E custa, né, Mau? Porque é por causa do mecanismo. A diferença não é nem é muito grande, cara. É pequena, mas eu queria com o pé da Cafe Kit porque eu acho que o pé da Cafe Kit é legal pra caramba e ficar um visual, entendeu? Então a gente foi colocando coisas assim, ah, dá pra economizar um negocinho aqui, um negocinho ali, vamos puxar aqui, mas assim, cara, a basinha é um pouco menor, assim, pra ter um pouco menos de peso, né? As bases e tal. E a gente conseguiu, né? Assim, colocamos uma puta pele honesta nela, com um som legal, com uma pele de filme duplo. Não, e o casco, o acabamento. O acabamento dos cascos, cara. O PVC, os PVC são PVC especiais, eles são 100% colados nos cascos. Fosco, bonito, fosquinho, né? E eles são 100% colados nos cascos, cara. Não existe batera, nem batera top. Você pega a batera assim de, cara, batera cara. Sim, sim, dá as ludiccas, batera cara. E não são, porque o PVC não é colado 100% no casco, é com fita dupla face. O nosso é 100% colado pra não dar bolha, então você pode tocar no sol que ele não vai dar bolha. Olha só, que legal. Vai ficar quente e não vai dar bolha. Que legal. E é uma batera que, porra, é uma batera de entrada, cara. Não, ali tem uns features realmente fantásticos na batera. Cara, você vê as peles do bumbo com o anel de abafador, cara. Você põe o bumbo e tá pronto, porque não precisa nem botar nada dentro pra tocar. E o que é legal também, né? Como a Oda, ele sempre foi muito autêntica, o instrumento é autêntico até no instrumento de entrada. É tudo só seu, é exclusivo. Exato, exatamente.